Olá, Maternal 2! Hoje a Tia Roberta tá aqui pra mais uma aulinha. Na aulinha de hoje nós vamos aprender o alfabeto. Isso, isso mesmo, o alfabeto. E vamos praticar uma letrinha, que é a letrinha A. Vamos lá? Então vamos lá, turminha? Vamos conhecer agora o alfabeto. Letrinha A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muito bem, vamos aprender essa letrinha aqui, ó. Essa primeira letrinha, que é a letrinha A. Agora a Tia Roberta vai mostrar algumas imagens pra vocês. Vamos ver se vocês conhecem alguma dessas? A de anel, A de aranha, A de abacaxi, A de abelha, A de avião. Agora, Dormir, que já conhecemos algumas palavrinhas que começam com a letra A, vamos treinar a letra A. Olha só, e aqui tem uma aranha desenhada e aqui uma abelha. Isso, ó, A de aranha, A de abelha. Vamos lá? Escolha um giz de cera da cor que vocês gostem. E vamos fazer o traçado que já tem aqui, ó, o pontilhadinho aqui, ó. Vamos colocar o giz aqui no comecinho e vamos subir. Subiu, desceu e cortou. Isso, muito bem. Vamos para o próximo. Subiu, desceu e cortou. Vocês vão fazer todas as letrinhas A da aranha. Depois vamos pra abelha, ó. Subiu, desceu e cortou. Mais uma vez, subiu, desceu e cortou. Muito bem, turminha. Nossa atividade já está completa. Até a próxima. Beijos!